A tenda foi pioneiro no segmento de e-commerce há quase oito anos. Então é uma operação que vem crescendo muito, ganhando relevância dentro do estado de São Paulo. Desde o início da operação a gente vem trabalhando com a ClearSale e essa proximidade com todo o time ClearSale tem feito o diferencial nos resultados e o trabalho até aqui alcançado. Então a gente consegue com esse trabalho a quatro mãos, de reuniões mensais, acompanhamento constante de melhorias e evolução da ferramenta, a gente tem alcançado excelentes SLA's, a taxa de aprovação dos pedidos, ela tem melhorado constantemente, a prevenção de fraude também, então os menores percentuais desde o início da operação e sempre que a gente tem um possível problema, alguma situação, sempre recebemos um alerta, um aporte por parte do time ClearSale, em que devemos melhorar a nossa plataforma, como devemos melhorar o trabalho interno, validação de funcionalidades, regras de negócio, então a gente se sente seguro realmente com a ferramenta. Sempre que a gente precisa de uma adequação, melhoria no processo, a gente tem o respaldo de um time sempre atento, olhando os indicadores e resultados, melhorando assim a performance e os resultados. Essa é uma parceria que tem dado muito certo até então.